Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou responder uma tag que muitas meninas vêm me pedindo faz um tempão e eu não sabia como responder, como fazer esse vídeo até que eu decidi procurar no YouTube algumas tags relacionadas a bolsas e achei essa tag que a G Flores traduziu então eu vou gravar ela pra vocês respondendo as perguntinhas, tá bom? Então no finalzinho do vídeo eu vou mostrar todas as minhas bolsas porque eu tenho poucas, não sou muito viciada em bolsa então eu vou mostrar todas elas pra vocês, que é rapidinho, como tem poucas aí vocês vão conhecer melhor e aí vai matar a curiosidade de todo mundo Bom, então vamos lá Primeira pergunta Qual é a sua marca preferida e por quê? Gente, eu não pensei em como responder essas perguntas antes então vai ser tipo papum, agora Eu não tenho assim uma marca preferida de bolsas que eu falo, nossa, eu só compro bolsa dessa marca ou eu só quero bolsa dessa marca mas assim, tem uma marca que eu gosto muito das bolsas aliás, tem duas marcas que eu sou, assim, meio suspeita a falar que eu gosto muito das bolsas que é a Gucci e a Louis Vuitton meio clichê, mas é verdade eu sou um pouco apaixonadinha pelas bolsas da Gucci e da Louis Vuitton porque a Louis Vuitton é uma, sei lá, uma pegada mais clássica uma pegada mais, tipo, mais mulher e a Gucci é uma pegada mais estilosa então eu acho que eu tenho esses dois momentos na minha vida então eu gosto dessas duas marcas bastante Segunda pergunta Vocês consideram um colecionador? Bom, não, eu não me considero uma colecionadora porque, na verdade, eu não tenho muitas bolsas e eu não sou, assim, viciada por bolsa, tipo, ah, preciso, necessito não, não sou eu comecei, assim, a gostar mais de bolsa agora quando eu fiquei um pouco mais velha e tal e depois que eu comecei a virar blogger também claro que a gente, tipo, entra nas tendências e fica meio pirada e começa a, tipo, amar tudo mas, assim, não sou louca e, tipo, colecionadora não coleciono, não, não eu gosto de ter as minhas bolsas poucas porque eu gosto de usar todas e, assim, eu gosto de deixar todas guardadinhas no meu guarda-roupa do jeitinho bonitinho, arrumadinho meu pai até fala que eu acho que é vitrine que, tipo, meu guarda-roupa é super pequeno mas eu deixo parecendo uma vitrine tudo separadinho, com seu saquinho, arrumadinha porque eu sou muito, assim, cuidadosa com elas então, eu não sou uma colecionadora eu gosto das que eu tenho, uso bastante as que eu tenho mas, assim, não tenho pretensões de comprar milhares de bolsas e também não tenho muitas bolsas terceira pergunta se você fosse participar do desenvolvimento de uma bolsa qual seria a sensação? gente, com certeza seria incrível acho que se eu fosse participar do desenvolvimento de qualquer produto se fosse bolsa, roupa, maquiagem maquiagem principalmente porque eu sou meio viciada em maquiagem então, eu acho que seria incrível você poder escolher do jeito que você quer com a sua cara da cor que você quer o tecido que você quer uma coisa que é sua que vai, tipo, representar você, assim acho que ia ser incrível claro, óbvio não importa se fosse bolsa, se fosse sapato se fosse sapato ia ser, tipo, muito incrível mas, enfim eu acho que ia ser demais quarta pergunta quando você se apaixonou por bolsas? gente, eu vou falar que quando eu era pequena tipo, tava, sei lá, no colégio e tal eu tinha muita bolsa da Kipling muita, 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 muita eu colecionava bolsa da Kipling tinha mais de 30 era, assim, viciada todas as cores, todos os modelos tinha a coleção inteira só que, assim, eu tinha porque minha mãe era muito viciada em Kipling então eu acabava que usava mas eu nunca fui muito apaixonada por bolsa tanto que, meu eu descansei de sair sem bolsa de até esquecer documento tipo, de não entrar em balada porque, eu, sabe saia só com dinheiro no bolso e só então, eu nunca tive, assim nossa, um costume de um amor tipo, ah, eu preciso estar de bolsa até hoje inclusive, semana passada eu esqueci minha bolsa eu fui pro shopping com meu namorado pra ele ir pra loja e eu esqueci minha bolsa tipo, saí sem bolsa mas, assim, hoje em dia não é mais comum eu esquecer a bolsa mas ainda acontece então, eu acho que eu comecei a me apaixonar assim, mais por bolsas depois que eu virei blogger que aí, eu acho que a bolsa compõe um look, né tipo, dá aquele charme e tal e, assim acho que naquela meia fase dos 20, 21 anos que você já vai virando mais mulher e tudo mais essa foi a fase que eu me apaixonei por bolsa assim, eu não sou aquela pessoa que troca mil vezes tipo, tem milhões de bolsas uma pra cada tipo de roupa eu tenho algumas bolsas e eu gosto de usar todas eu não sou aquela, tipo, também que tem várias bolsas e não usa nenhuma só usa uma eu gosto de estar sempre trocando de acordo com a roupa mas eu não necessariamente preciso ter um monte de bolsa, entendeu quinta pergunta qual foi a sua primeira bolsa de designer? a minha primeira bolsa de designer foi essa aqui que é a Speed da Louis Vuitton esse tamanho é a 30 se eu não me engano eu já mostrei ela aqui pra vocês inclusive ela tá ao contrário porque ela tem minhas iniciais olha que fofa que fofinha eu já mostrei ela pra vocês no vídeo de de o que tem na minha bolsa acho que foi e essa foi a minha primeira bolsa de designer eu ganhei do meu pai da minha madrasta num natal aí faz pouco tempo foi a partir dessa bolsa que eu comecei a me apaixonar por bolsas antes dessa bolsa aqui eu tinha já uma Louis Vuitton uma bolsa de designer que era essa daqui que eu usava pra ir pra baladinha e tal mas assim eu não contava ela como a minha primeira bolsa mesmo essa sim tipo, deu início as minhas bolsas essa tipo é de fato uma bolsa aquela é uma carteirinha de balada sei lá eu não considero ela muito bolsa eu quase nem uso mas essa daqui foi a minha primeira bolsa mesmo de designer então é isso essa foi a minha primeira bolsa a Speed 30 da Louis Vuitton sexta pergunta por que você acha que é obcecada por bolsas? gente, na verdade eu não sou obcecada por bolsas eu posso ser obcecada por maquiagem por sapato sei lá por livro até mas por bolsas eu não sou obcecada eu gosto claro que gosto se a gente me der uma Chanel obviamente eu vou amar não vou recusar de maneira alguma mas eu não sou tipo, obcecada louca e frenética por bolsa eu gosto claro que gosto não ligo muito pra marcas se eu vou estar na bolsa eu compro acho que eu tenho outras obsessões mas bolsa não é o caso eu gosto de bolsa a cada dia que passa eu tô gostando pegando mais o gosto pela coisa mas ainda não sou obcecada sétima pergunta existe algum componente emocional na hora da compra? gente deixa eu pensar eu acredito que assim eu namoro muito uma bolsa antes de tê-la é de fato eu namoro muito uma bolsa antes de ter eu fico tipo pensando e eu penso e penso mais um pouco e aí eu quero aí eu peço pra um aí eu peço pra outro aí eu peço pra minha avó eu peço pro meu pai aí tipo eu namoro mais um pouco aí eu me programo pra comprar se for uma bolsa cara principalmente e aí eu compro mas eu não sou impulsiva principalmente com bolsa não sou nada impulsiva de compro tipo ah, olhei e comprei gostei e comprei sabe? ah, tá na promoção não não sou tipo compulsiva com bolsa não mesmo então acho que se tem algum componente emocional é o fato de eu ficar namorando namorando e tipo querendo e sonhando com aquela bolsa e tal oitava pergunta você planeja a compra ou compra por impulso? então eu nunca compro oitava pergunta você planeja a compra ou compra por impulso? gente no caso de bolsas eu nunca compro por impulso eu nunca nunca compro mesmo por impulso eu acho que bolsa é uma coisa assim muito particular eu gosto de coisas boas e duradouras então eu não gosto de comprar aquela bolsa tipo ah, que tá barata vou comprar ela vai durar tipo dois meses depois vai ficar horrível e eu vou ter que tipo me desfazer não gosto tudo que eu tenho é é de boa qualidade pode não ser de marca mas tem uma qualidade legal é uma coisa durável então assim eu planejo bem principalmente se são bolsas caras eu planejo eu faço tipo planejo meu orçamento e tudo mais pra poder comprar a bolsa não sou assim de chegar e comprar nunca fui de chegar tipo principalmente com essas caras nunca cheguei na Louis Vuitton e falei ah, vou levar ah, gostei vou levar não nunca fui assim não mesmo nona pergunta você tem uma bolsa dos sonhos? gente, eu tenho uma bolsa dos sonhos e não é chanel se vocês estão achando aí que é chanel não é chanel claro, né que se me derem uma chanel eu aceitarei mas assim a minha bolsa é dos sonhos vocês vão achar também tipo muito ah, é a bolsa do momento mas não eu acho que é uma bolsa que eu teria ela não sairia de moda e eu usaria tipo Forever que é a Picaboo da Fendi que é essa bolsa que tipo é a bolsa do ano tá todo mundo usando as bloggers famosas todas estão usando com aqueles penduricalho aqueles piu-piu pendurado aqueles bichinhos fofinhos chaveiro peludo e tudo mais os carlitos e etc e essa Picaboo da Fendi ela tipo de verdade ela tá me tirando sono porque é uma bolsa cara muito cara só que ela é maravilhosa é uma bolsa super simples eu gosto de bolsa básica porque eu acho que ela só vai complementar o look entendeu então eu gosto da bolsa ser básica e ela é uma bolsa super básica que dá pra você usar no dia a dia dá pra você viajar dá pra você usar em todo e qualquer ambiente e ela é maravilhosa colocou um chaveiro ali peludo ficou linda ficou mais linda ainda do que ela já é tem cores maravilhosas e aquelas micro picaboos ai que que é aquilo gente o que que é aquilo o que que é aquilo eu fico louca eu fico louca com aquela bolsa quando eu vejo a Tassia Naves com aquela bolsa pendurada umas bolsinhas ai eu quero eu piro eu piro naquela bolsa eu perco o sono e aí eu estou aqui atualmente pensando nela mas não é minha prioridade no momento eu tô tipo com outras prioridades então investir numa picaboo agora não é minha prioridade mesmo mas que ela é uma bolsa dos sonhos ela é e pode passar essa modinha aí eu vou continuar querendo a picaboo e um dia quem sabe terei uma picaboo ai linda décima qual a sua bolsa favorita? gente ai não sei eu tenho duas favoritas eu posso falar favorita e a que eu uso mais? acho que pode ser né tá a minha bolsa favorita é essa Louis Vuitton aqui que é a Noé a Noé Petit né Petit Noé que ela é bem pequena ela é pequenininha mesmo acho que é a menor das das Noé que eu ganhei de Natal do meu namorado ela é muito linda e tipo atualmente é a minha bolsa preferida é a minha bolsa mais linda ai meu Deus só que a bolsa que eu uso mais é essa daqui da Gucci que é da linha Sorro o modelo dela é Disco e ela tem a alça bem compridinha também é igual a da da Noé bem comprida as duas são bem compridinhas mas essa preta aqui acho que por ser preta eu uso muito essa bolsa eu uso absurdos eu uso muito então e foi minha namorada também que me deu no Natal anterior então essas duas aqui foram os melhores presentes que eu já ganhei elas são lindas são as minhas preferidas com certeza décima primeira pergunta você empresta as suas bolsas? bom essa é uma pergunta difícil gente eu sou um pouco egoísta eu não gosto de emprestar minhas coisas não gosto não gosto de emprestar sapato não gosto de emprestar roupa e bolsa eu já tenho poucas bolsas então tipo eu não gosto de emprestar não gosto as únicas pessoas assim que eu empresto mesmo são a minha madrasta que ela me empresta as dela também então tipo é uma troca e eu sei que ela cuida e ela é super né então não tem problema e a minha avó mas minha avó nunca me pede bolsa emprestada então ok e a madrasta também raramente me pede uma bolsa é mais fácil eu pedir a bolsa pra ela inclusive vou mostrar pra vocês a minha bolsa do dia a dia que é dela na verdade que é essa Gucci aqui grandona eu não sei o modelo depois eu olho na net aí e coloco aqui pra vocês no vídeo e gente eu não tenho uma bolsa desse tamanho então eu peguei emprestado roubei da minha madrasta porque ela é muito grande e tipo cabe muita coisa e pra ir pra faculdade gente é ótimo eu boto tudo aqui dentro no fim de semana quando eu vou pra casa do meu namorado eu também boto roupa boto tudo aqui dentro ela é bem enorme cabe tudo então essa Gucci aqui é uma das emprestadas e só que tipo eu já meio que roubei entendeu porque faz tempo já que eu peguei e não devolvo mas enfim não gosto muito de emprestar mesmo só pra minha madrasta e pra minha avó que eu não me importo décima segunda pergunta qual foi a última bolsa que você comprou? olha a última bolsa que eu comprei foi essa aqui da John John que é super étnica e tal mas gente se eu falar que eu usei essa bolsa uma vez eu usei essa bolsa uma vez apenas e ela é tipo bolsinha de lado ó ela tem uma alça umas franjas muito compridas e ela é super pequenininha também bolsinha tipo de balada de sair de noite sabe de sair à noite então eu uso ela super pouco porque eu acabo tipo usando a Gucci muito e é isso foi a última bolsa que eu comprei mas eu gosto dela eu acho ela muito bonita ela tem tipo umas pedras aqui acho ela super étnica diferentona agora eu tô quase acabando o vídeo já acabaram as perguntas mas eu ainda tenho algumas bolsas aqui pra mostrar já mostrei a maioria só vou mostrar mais três bolsas que são as outras três que eu também tenho que completam a minha coleção de bolsas que é essa daqui da Kate Spade que na verdade ela é tipo ou uma carteirinha assim ou você pode passar a alça e tipo colocar aqui que eu ganhei da tia do meu namorado quando ela foi pros Estados Unidos ano passado acho ela trouxe uma pra mim e uma pra minha cunhada ai gente não consigo mas a alcinha dela tipo fica a bolsinha de lado assim e ela é muito fofa eu adoro tipo pra ir pra festa porque ela é pequenininha cabe o celular um batom e beijo outra bolsa que eu amo é essa daqui da Bobô essa foi uma bolsa que eu planejei muito a compra porque ela era cara e eu fiquei namorando ela há muito tempo e aí não vendia não vendia não vendia e acabou que eu comprei tipo foi assim muito predestinada pra mim e ela também é pequenininha bolsinha de balada assim e tem uma alça grandinha ou dá pra usar tipo carteira e a última bolsa essa daqui amarelinha que é uma luzanon que é inspiração de uma proenza shoulder e ela é bem legal porque além de estruturada e da cor ser bem vibrante ela é super grande ela tem uma alçona aqui também o fundo é todo de oncinha e meu ela tipo é uma releitura muito perfeita de uma proenza shoulder é muito linda eu amo essa bolsa acho ela maravilhosa então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram cliquem aqui em gostei não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra receberem todas as novidades aí no youtube de vocês e espero ter esclarecido aí todas as dúvidas e curiosidades de todo mundo um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau